Ai, ui, ai, ui, não belisca amor, com beliscão fica mais gostoso, então continue que eu tô ficando meio acesa. Se na hora do amor eu ficar meio parado, quero que você entenda, não pense que eu sou gelado, é que eu tenho defeito. Quando tô fazendo amor gosto de ser beliscado, é um beliscão pra lá, é um beliscão pra cá, o amor pra ser gostoso tem mesmo que beliscar, o amor pra ser gostoso tem mesmo que beliscar. Belisca a vontade que é pro fogo acender, se me beliscar direi, me dá muito mais tesão, fico cheio de frescura, igualzinho um garanhão, por isso que toda vez que eu tiver fazendo amor, quero ganhar um beliscão. É um beliscão pra lá, é um beliscão pra cá, o amor pra ser gostoso tem mesmo que beliscar, o amor pra ser gostoso tem mesmo que beliscar. Belisca pra valer, quer pro treino sair dali, se me der um beliscão junto com um beliscado, me ponha mais um tempero, deixa tudo misturado, fica muito mais gostoso, é meu amor pra todo lado. É um beliscão pra lá, é um beliscão pra cá, o amor pra ser gostoso tem mesmo que beliscar, o amor pra ser gostoso tem mesmo que beliscar. Belisca pra valer, quer pro fogo não apagar, o amor pra ser gostoso tem mesmo que beliscar. Belisca pra valer, quer pro treino sair dali, se me der um beliscão junto com um beliscado, me ponha mais um tempero, deixa tudo misturado, fica muito mais gostoso, é meu amor. É um beliscão pra lá, é um beliscão pra cá, o amor pra ser gostoso tem mesmo que beliscar, o amor pra ser gostoso tem mesmo que beliscar. Belisca pra valer, quer pro fogo não apagar, o amor pra ser gostoso tem mesmo que beliscar. Belisca pra valer, quer pro fogo não apagar, o amor pra ser gostoso tem mesmo que beliscar, o amor pra ser gostoso tem mesmo que beliscar, o amor pra ser gostoso tem mesmo que beliscar.